Bem-vindas! Vamos fazer um aulão agora de aquecimento para a nossa jornada empreenda nos ajustes e consertos. Tô colocando aqui o meu fone. Deixa eu colocar também o nosso título, né? Porque hoje o título é sobre o que fazer quando a gente não tem mais demandas no nosso nicho. Deixa eu fixar aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certo? Vamos colocar um filtrinho, né? Porque ninguém merece ficar sem cara lavada e ficar de cara... Aê! Muito bem, meninas! Vamos lá, então! Eu preparei um roteirinho muito legal que eu tenho certeza que vai ser bastante útil para vocês. A gente vai aprender coisas novas. Prepara papel e caneta porque olha o tamanho aqui do meu roteiro, tá? Tem bastante coisa aqui e eu também vou chamar depois uma convidada porque eu sempre gosto de trazer pessoas que estão nessa área, nesse nicho. Nesse nicho não, que estão na costura porque a minha aluna vai entrar para mostrar como é que ela começou e ela está ainda em curva ascendente. E eu acho que isso é um ótimo exemplo para vocês, né? Porque isso aproxima, vocês veem, nossa, se uma colega conseguiu, eu também consigo. E é inspirador. Certo, meninas? Vamos começando aqui, vamos ir dizendo qual é o nicho que vocês atuam, qual é a cidade também, que eu gosto de saber. Já encaminha aqui, ó, clica no aviãozinho. Estou gostando desses coraçõezinhos. Isso aí, bota coraçãozinho que o Instagram entrega. Já clica aqui no aviãozinho e encaminha para cinco pessoas que tu acha que vai tirar proveito. Porque eu sempre digo que a gente, quando a gente está aprendendo algo, a gente precisa compartilhar, né? E se tu tem uma vizinha, uma concorrente que também sabe aquilo que tu sabe, não é que vai ser ruim para vocês, para ti ou para ela. Vai ser bom, porque vocês duas vão aprender a colocar preço, entendeu? Vão entender o real motivo de não se prostituir e ficar lá naquela guerra de preços, entende? Então, tudo isso vai só fazer a nossa maré subir, né? A gente vai conseguindo mudar o mercado, porque o mercado da costura está numa maré baixa, né? Está subindo, está subindo. Depois da pandemia deu uma subida, mas a gente precisa também fazer algo por isso. A gente tem que fazer essa força, então encaminha aí. Bom, meninas, me contem aí os nichos de vocês. Boa noite, boa noite, pessoal. Ó, senta o dedo nesse coraçãozinho, que isso é bom, que o Instagram gosta e a profe aqui também. E vamos começar essa aula, tá? É assim, ó. Primeiro, eu estava avaliando, né? O que que a gente pode... O que que a gente tem que fazer? Todas as coisas que eu já fiz, né? Quando eu vi assim, meu Deus, as vendas estão caindo. Primeiro lugar, é tu não te desesperar, porque não é porque em determinado mês tu vendeu um pouquinho menos, que vai ser sempre assim. E também não é que em determinado mês tu vendeu bastante, que vai ser sempre assim. Porque o mercado tem suas sazonalidades, é assim. Se tu vende chinela havaianas, qual é a estação do ano que vai vender mais? Obviamente, é o verão, né? Ah, mas eu vendo lá no Rio de Janeiro. Tá, beleza, daí tu é uma privilegiada que tu vende o ano todo. Mas tem essa... Em geral, tem essas oscilações. Ainda que tu viva no Rio de Janeiro e tu venda havaianas ou moda praia, né? Vamos trazer pra costura, que tu faça biquínis. É, obviamente, por tu estar num país que tem inverno em determinadas regiões, mas, obviamente, vai ter sazonalidade. Então, janeiro, fevereiro e os meses ali que antecedem o verão vai vender muito mais, porque tu pode vender pros turistas, tu entende? Então, é assim, qualquer negócio, tá bom? É muito difícil um negócio que seja assim, ó, linear. Muito difícil. Sabe? As academias. Quando é que enche as academias? Tem até dia da semana. Quem sabe qual é o dia da semana que enche a academia? Me conte. Tem dia da semana, não é a época do ano. Tá, tem a época do ano também, né? Ali, quando começa a primavera, a galera começa a se desesperar. Projeto verão, meu Deus do céu. Então, ali, setembro, outubro, a galera já começa a se matricular. Então, é um mês bom pras academias, certo? E o mês... E o dia da semana bom é segunda-feira, que é o dia internacional do regime. Né? Aí, ó, vocês já estão colocando. Segunda-feira. É isso mesmo, tá? Então, gurias, o que eu tô falando aqui pra vocês? Carla! Ué, minha prof tá aí, eu falando de academia. O que eu tô falando aqui pra vocês é que existe altos e baixos nos nossos negócios. Mas a gente consegue burlar, a gente consegue fazer... Fazer estratégias, criar estratégias pra que isso minimize. Às vezes, tu não quer minimizar. De repente, assim, ó. Eu tenho um mês que é péssimo, que é o mês de fevereiro. Eu não tenho quase aluno, assim, ai, bombando, uhul, fila de espera na... Aqui é a Estilizou, pra quem não conhece. Essa aqui é a minha escola de costura, ó. Vamos fazer um tour aqui, ó. Ó lá as máquinas. Tá? Então, aqui é onde eu dou a aula. Será que eu consigo girar? Ai, não vai dar pra girar por causa dos fios. Mas aqui tem, ó, overlock. Tá? Então, assim, tem um mês de fevereiro, não é um mês muito bom pra mim. Mas, é o mês que eu aproveito pra organizar a casa, pra fazer balanço, pra criar estratégias. Então, tu também pode aproveitar isso pra baixar a cabeça. Desde que tu tenha uma reserva, né? Uma reserva econômica ali, financeira, pra tu conseguir te manter. Eu sempre me programo pra isso. Porque eu sei que todo mês de fevereiro é assim. Certo? Então, gurias, vamos lá. Ó, eu vou começar... Eu vou fazer aqui dois tópicos. E daí eu vou colocar minha convidada, tá? E depois eu vou terminar com o resto dos tópicos, ok? Porque eu acho bem importante a gente ter essa troca, sabe? Com... Essa troca, assim, com... Com pessoas que também começaram há pouco tempo, como nós, né? Primeiro, gurias, a gente tem que avaliar o que que... Quando não tem mais demanda, tá? Meu nicho tá sem demanda e agora? Avalia o que pode ser feito pra que os clientes cheguem até você. Não é ficar parada esperando o telefone tocar, o WhatsApp receber mensagem. Não é só fazer uma postagem e achar que, ai, agora vai dar certo porque eu falei que eu estou recebendo... Aceito encomendas. Só isso, não basta. Primeiro que tu não pode depender só do Instagram. O Instagram não vai entregar, né? O Instagram gosta de quem paga pra eles pra distribuir o conteúdo. Vocês sabem, é o negócio deles. É assim, é uma ferramenta gratuita, ponto final. Não tem porque a gente ficar revoltada com isso, tá? Então, assim, tu ficar esperando que as coisas aconteçam, tu tá sendo uma vítima da situação. E eu sempre falo, né? Sejam protagonistas da vida de vocês e do negócio de vocês. Minha vida não tá legal, meu negócio não tá bom, vamos agir. Não é pra ficar parada. Ai, mas eu penso, 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 mas não boto nada em prática. É a mesma coisa que ficar parada, tá? Então, eu vou dar algumas sugestões aqui que vocês podem fazer, tá bom? Se o teu negócio é venda de produto, ai, eu vendo bolsas, eu vendo mochilas, tu tem que trazer o serviço de teleentrega. Gurias, teleentrega, teleentrega salva muitas vendas. Tem vezes que a gente deixa de comprar alguma coisa porque não consegue ir até a pessoa, porque não tem lugar pra estacionar, porque não tem ônibus que chega, porque é muito longe da tua casa. Por que vocês acham que surgiu o serviço de teleentrega nas farmácias, nas pizzarias? Por que vocês acham? Porque as pessoas não queriam ficar indo até o local. Às vezes tá frio, tá chovendo, tu só quer uma aspirina, às vezes só quer comer uma pizza, mas, ai, que saco, tem que me vestir, botar uma roupa e ir lá. Às vezes tu quer o conforto da tua casa, né? Comer de pijama, tu e a família ali sem ter que enfrentar a fila. Então, foi-se criado, nem sei desde quando, mas foi criado o serviço de teleentrega, que solucionou e salvou muitos negócios e começou a efetivar muitas vendas. Então, obtenham isso. Ai, prof, mas quanto? Olha, faça de várias formas, tu pode ver aí, Uber Flash, Motoboy, enfim. E não vamos agora ser patas de dizer que é tudo incluso, né? Depende do valor da compra. Se tu vê que a distância é assim, ah, é pouquinho, uns trocados, beleza. E a pessoa comprou bastante, ok. Tu pode colocar ali frete incluso para regiões tal e tal, tá? Então, isso é uma coisa, ok? Tem que colocar, tem que embutir o valor, tem que somar o valor da entrega. As pizzarias cobram também, né? 15 reais a entrega. A gente paga, entendeu? Ninguém fica reclamando. A gente acha ruim, a gente até reclama, mas paga, né? Aliás, gurias, isso é uma coisa que eu estou sempre falando também. Ai, porque os meus clientes, eu boto 20 reais no meu conserto e o cliente achar caro. E daí? Eu também acham caro. Ah, achou caro? Tá bom, meu filho. A gente acha caro tudo, né? Não é assim, uma coisa tão... Ah, eu vou falar que o meu preço é 10 reais e vão achar bom. Não, tu pode botar 5 reais que o cliente vai chorar. Cabe a ti agora ter pulso firme, tá bom? Hum. Se, ainda no item 1, tá? Que a gente está avaliando o que pode ser feito para a demanda subir nos meses de baixa, tá? Então, eu falei primeiro da... Se o teu produto... Se o teu serviço... Se o teu negócio vende produto. Se o teu negócio vende serviço, por exemplo, eu dou aula de costura ou eu presto o serviço de consertos e ajustes, né? De roupas. Eu posso prestar um serviço a domicílio. E isso eu estou sempre dizendo também e vou falar lá no curso. Vocês já se inscreveram, gurias? No meu curso gratuito começa segunda-feira, tá? Essa semana é a semana de aquecimento para o meu curso gratuito que começa no dia 31. Clica aqui, ó, nessa flechinha aqui e vai... Não, não é na flechinha. É no meu nome, eu acho. Ah, em algum aqui do lugar. Clica aqui e vai no link da bio, faça a inscrição e depois volta para cá, tá? Para não se esquecer. Isso aí, gurias, é um curso que eu preparei com todo carinho e eu estou ensinando todos os truques e macetes, ok? Para vocês alavancarem as vendas de vocês. Então, prestar serviço a domicílio de ajustes e consertos, de aula de costura, enfim, o que... O que tu quiser. Mas vá até o cliente. Ah, mas é o mesmo preço? Não. Tem taxa de deslocamento porque tem o teu tempo, também tem a gasolina, tem o ônibus, enfim. Tá bom? Eu já me inscrevi. Isso aí, gurias. Isso aí. Sejam bem-vindas. Ó, deixa eu explicar. Essa aula, esse curso gratuito, é um test drive para vocês verem se gostam de ter esta prof aqui ensinando vocês. Porque é o nosso namoro, né? Depois, a gente abre as vagas para o curso pago, que é o Ninja da Costura. E aí, vocês podem decidir se querem continuar sendo minhas alunas ou não. Mas eu acho muito bom, assim, a gente ter um namorico primeiro para vocês... porque tem que ter afinidade com o professor, né? É muito ruim a gente ir para a aula e não gostar do professor ou não gosta da voz ou não gosta... Sei lá, tá? Aliás, gurias, está dando eco, falando em voz. Não está... Está bom o som? Paquito, diz aí para mim como é que está o som, tá? Que agora que eu vi que eu fechei tudo por causa do ar. Beijo, Rosane. A outra questão que a gente pode fazer para não baixar a demanda, né? Ou para subir a demanda nos meses de baixa é elaborar presentes em datas comemorativas, datas inusitadas, tá? Não é só dia das mães, dia dos pais. Não, isso aí todo mundo lembra, né? Mas lembra que tem dia da secretária, dia 30 de setembro ou 31... Não, 30 de setembro. Setembro não tem 31. Tem dia dos avós. Olha que datas boas. Pega lá o calendário no Google, olha essas datas. E aí, ah, mas ninguém vai querer vir aqui comprar. Claro que não. Porque tem que ir, escolher, depois levar para a pessoa. Então, facilite isso para a pessoa, tá? Pega a data comemorativa, cria o produto e faz esse produto, esse presente, chegar até a casa do presenteado. Entendeu? Facilita. Tu pode dizer, o que te é tanto com entrega? Dia dos professores, ah, faça chegar, sabe? Faça chegar na casa da professora ou na escola ou até a tua casa e o filho leva. Entendeu? Então, assim, é... Oi, Débora. Então, vocês precisam quebrar essa objeção da distância. Precisa quebrar, sabe? Essa coisa, ah, eu tô sem tempo. Por isso que eu digo sempre, ah, costura domicílio, né? Conserta domicílio. As pessoas não têm tempo. Elas demoram um ano. Estão lá com a sacola parada na tua... na casa delas. Às vezes, tem 400 reais ali que pode ser teu. Que seria teu. Se tu quebrasse o obstáculo da distância. Tá entendendo? Então, eu sempre ofereço. Vou na casa do cliente, cobro minha taxa de deslocamento, sim. Vejo lá pelo Uber Flash, né? Conforme a distância. Vou lá, alfineto, faço os ajustes. Se precisar... Se o cliente quiser, eu faço na casa dele, levo minhas coisas, faço lá. Se não, eu volto... Eu volto, faço os ajustes todos, depois mando entregar. Ou vou lá pessoalmente, não sei. Porque às vezes eu faço de amigas, né? Daí a gente já acaba fazendo um chá da 5 e aí bota as fofocas em dia. Então, assim, ó. Vocês entendem como é fácil colocar as coisas em prática, tá? O que mais, gurias? Eu acho que vou chamar agora a minha... Oi, Edna, Rosane, tudo bem. Eu vou chamar a minha aluna. Dona Girafa, você tá aí? A Lu? Cadê a Lu? Deixa eu ver. Porque, gurias, a história dela é muito legal. É bem inspiradora, sabe? Dá um alô aqui pra mim, tá, Lu? Porque eu não tô te achando aqui nos comentários. Então, gurias. Oi, Márcia. Então, gurias, assim, ó. Tudo que é... Tudo que é serviço ou produto a gente consegue, sabe? É um ajustezinho no teu negócio. É uma coisinha de nada, sabe? Que a gente consegue fazer aquele dinheiro chegar, tá? Então, pega... Pega aquela... Vê bem aquilo que tu faz, sabe? Vê... Avalia como é que é a questão que tu... Que tu tá oferecendo o teu serviço ou produto. E veja se tu não consegue fazer alguma... Sabe? Algum clique. E, claro, né? Também tem outra questão. Se tá ruim o teu nicho, migra. No mês de baixa, migra, não tem problema. Aí pergunta, ah, mas pra onde eu vou migrar? Aí eu vou puxar brasa pro meu nicho, né? Venha pra Justiz e Conferto, porque... O negócio bem rentável. Hoje eu ganhei cem reais. Ganhei não, ainda não fui paga, mas hoje eu fiz ali quatro peças que eu vou ganhar quase cem reais. Só não ganhei mais de cem porque eu dei desconto. Porque a cliente trouxe muitas peças pra mim e aí eu baixei um pouquinho. Mas se não, eu ia ganhar. É muito fácil de levantar grana. Tá entendendo? Muito, muito fácil. É... É tu saber... Ter uma boa estratégia de divulgação e botar o teu produto na praça. Ah, mas tem que ter estratégia, gurias. Tem que ter estratégia pra tudo. Pra tudo. Tem que ter estratégia até pra educar filho. Ah, mas eu não preciso que... Eu sou mãe e eu sei o que fazer. Ah, vocês acham? Vocês acham mesmo? Olha quantas vezes a gente faz as coisas e dá errado. a nossa geração aí como é que ficou? Na minha volta, ó, tem muita gente que tá assim, ó. Não tinha curso de pai, né? Era tudo aqui, ó, na base do laço. Vocês acham mesmo que não precisa ter estratégia pra educar filho? É a mesma coisa. Eu sempre comparo administrar uma empresa com operar um paciente. Se tem uma pessoa passando mal lá... Não, uma pessoa anestesiada, tá? Tem uma pessoa anestesiada aqui nessa mesa. e aí chega ali e alguém fala, ô, alguém quer operar esse paciente aqui? Quem é que vai levantar a mão? Vocês levantariam? Ai, sim, eu opero. Eu não levanto. Eu não sei o que fazer. Eu não sei nem cortar a pessoa. Né? Não sei abrir uma barriga. Só vai operar quem tem a faculdade de medicina. E muitos anos de especialização depois. É ou não é? Agora, a gente pergunta, quem aqui vai administrar aquela empresa ali? Todo mundo levanta a mão. Eu, eu, eu vou, eu vou, eu vou. E aí, o que que acontece? Elele, ó. Dois anos, no máximo, fecha o CNPJ. Isso é um dado do Sebrae. Não sou eu que tô falando. Não sei. Ai, 63% das empresas, eu acho, do Brasil. Eu não lembro bem a porcentagem, tá? Posso estar enganada. Mas tem esse dado no Google. 60 e poucos por cento das empresas, ou por volta disso, fecham as suas portas, declaram falência antes dos dois primeiros anos de vida. Olha que tristeza. Sabe? Então, assim, não é assim, gurias. Não é um negócio intuitivo. Ai, eu vou começar, vou abrir uma empresa. Eu achava que era. Tomei na cabeça. Caiu um monte de tombo. Perdi dinheiro. Perdi noite de sono. Tive dores musculares de preocupação. Ligava o meu contador, assim, Ah, e agora? Como é que faz? Ele me ensinando. Até que... Dá pra fazer o quê? Um curso de marketing. Aí, tu vai entendendo. Hum, eu tava fazendo assim, mas era assado. Então, a gente precisa de método. A gente precisa de estratégia pra fazer as coisas. Por mais que tu pense que empreender é intuitivo. Tá bom? Vamos ver... Ah, cadê? Eu tinha visto o teu alô aqui. Aqui, Lu. Entraram ao vivo? Vou deixar chamar a Lu aqui. Conheço a história dela, porque é bem inspirador. Tá? Oi, Lu. Oi. Tudo bem? Eu tô te vendo muito escuro. Vira pra luz. É. Pois é. Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui. Tu tá de costas pra luz. Tu tem que ficar de frente. Aí. Melhorou. É, deixa eu ir lendo aqui as perguntas. Um dos motivos porque não tem caixa 2 e acreditam que assim que abre o negócio já terá só lucros. Exatamente, Aline. É isso aí. É isso aí, gurias. Muito bem. Deu. Agora eu te vejo, Lu. Então, te apresenta pras gurias. Fala o teu nicho. E conta um pouquinho como é que tu entrou na costura e como é que tu começou a faturar também. Porque vai ser legal de conhecer. Tá me ouvindo bem? Tô. Ótimo. Eu sou a Luciane Braga. É a proprietária das girafas artes. O cabelo esvoaçante é o ventilador que eu tô morrendo de calor. E o meu nicho é bonecas de pano, bichos de pano e bolsas. E são coisas que eu amo fazer. Adoro fazer bicho de pano, adoro fazer boneca de pano, adoro fazer bolsa. E o meu começo foi meio que um pontapé, assim, vai fazer alguma coisa, senão você vai morrer louca. Então, eu aprendi a fazer artesanato desde pequenininha. Minha mãe ensinou, né? Mãe de duas, dona de casa, com mil coisas pra fazer, inclusive costura, que ela gostava de costurar. Ela costurava em casa, mas pras filhas e pro marido, não pra fora. E ela precisava de um tempo pra ela fazer qualquer das coisas que ela tinha como mãe e como pessoa, né? Então, ela ensinava as filhas a fazer alguma coisa. Então, eu aprendi a fazer crochê, eu aprendi a bordar, eu aprendi a costurar a mão. Não aprendi a costurar a máquina com ela, eu aprendi a costurar a máquina apoiando mesmo, errando mesmo. Então, muito tarde. Foi em 2017 que eu comecei a mexer na máquina de costura. E eu comecei com artesanato porque... Então, faz cinco anos. Faz cinco anos que tu costura por ti. Tá. Olha só, gurias, faz cinco anos só. É recente o negócio. Tá. E eu entrei no artesanato porque eu me vi na necessidade de fazer alguma coisa enquanto eu acompanhava meus pais no médico. Porque como eles têm acompanhamento médico no estado, a fila de espera é enorme, a sala de espera é lotada. E aquela coisa de que velho gosta de ficar discutindo o que ele tá sentindo, o que ele tá passando. E eu tenho um sério problema de ficar sentindo tudo que eles estão sentindo. Então, eu precisava arranjar alguma coisa pra ocupar a minha mente. E o artesanato veio, assim, como... Uma válvula de escape. Exatamente. E eu comecei a fazer nas salas de espera. O pessoal gostou bastante. No fim, quando eu vi, tinha metade das pessoas fazendo crochê na sala de espera. Mas aí eu fui, comecei a fazer e meus amigos começaram a pedir e eu comecei a me empolgar com algumas coisas. Fazendo as bonecas, né? As bonecas de pano e as tildas. Tá. Isso. Eu comecei a me empolgar com elas e um momento eu percebi que pra fazer a boneca do tamanho que eu queria, eu precisava de uma facilidade. Porque na mão tava difícil, tava demorado. Aí eu me arrisquei na máquina pretinha que minha mãe tinha, que agora não é mais dela, é minha. E apanhei um pouco, pedi umas direções pra ela, pra ela, lógico, como é que faz isso, como é que faz aquilo. Mas pisei no motorzinho lá, porque nessa época já, meu pai já tinha transformado ela em eletrônica. Com elétrica, aliás, né? E desde 2017 eu tô brincando com a máquina de costura. Eu falo brincando porque pra mim é uma maravilha. Tô adorando brincar com a máquina de costura. Conta como é que foi o lance da baixa das vendas que tu sentiu que precisava fazer uma mudança. Eu trabalho com um produto praticamente infantil, boneca de bicho de pano. Então tem uma época do ano, que é janeiro, fevereiro, que é início das aulas, né? E ninguém tá interessado em comprar o presente pro filho foco. Tá interessado em pagar o material escolar. Então qual a minha opção? Esperar passar abaixo, né? Esperar passar essa época do ano e começar a trabalhar de novo. Mas e aí? Quem paga minhas contas nesses dois, três meses? Eu passei dezembro muito bem. Vendi bem pra caramba. Mas e aí? Eu paguei as contas de dezembro, janeiro, fevereiro. Eu fico fazendo por quê? Aí uma amiga da minha irmã entregou uma... Ela insiste em dizer que eu trabalho com... Como eu tenho máquina, eu posso fazer. Então ela entregou uma calça pra mim arrumar, que tá descosturada. Eu ainda não arrumei, por sinal. E eu falei assim... Aí falhou de aparecer o curso gratuito da Estilizou, que eu sigo já faz quase um pouquinho mais de um ano. E eu falei assim, não. Se não é um sinal, é uma porrada na cara. Porque tem que ser. Então é o momento certo, na hora certa, pra mim entender que eu preciso entregar a coisa do jeito certo. Eu amo bicho de pano, boneca de pano. Adoro fazer bolsa, principalmente com calça jeans. Se por acaso aparecer alguma calça jeans pra me consertar, eu vou ter um treco. Porque eu vou querer cortar a calça inteira. Mas eu entendi que eu preciso arranjar um outro meio pra incrementar o meu ganho. E ajustes é maravilhoso. Porque eu não preciso fazer a peça inteira. Qual é a outra opção? Virar costureira de vez? Fazer roupa por fora? E não precisa fazer a peça inteira. Não precisa comprar tecido. Não precisa entender de modelagem. É o cliente que traz os insumos, né? Tá, sem telinha. Zíper, tá? Ok? Mas comparado com... Precisa dos detalhes, só. Só. Precisa dos detalhes na mão e a gente já tá resolvido. Eu fiz muitas bonecas de pano. Muitas mesmo. Eu sei como é gostoso fazer. Mas a quantidade de material, a lista de uma boneca é muita coisa, né? É o tecido do corpo, o da roupa, que geralmente é duas estampas no mínimo, porque geralmente é três. É o tecido do sapato, que às vezes é feltro, às vezes é um outro especial, um corino. É o cabelo de lã, ou de tecido, né? Liso. Caneta especial pra desenhar o rosto, né? O blushzinho é um monte de coisa. Muita coisa pra fazer. É. E aí isso tu coloca num custo e pra tu colocar ainda mais o teu lucro, quando tu vê, o teu lucro é igual a fazer uma barra. Exatamente. Pra você poder vender, às vezes, se a pessoa não sabe precificar direito, às vezes o lucro dela sai mais barato do que uma barra de calça. Sai. Exatamente. Mas me conta uma coisa, o que te motivou a entrar pro Ninja? Bom, eu já tô no Ninja, vai fazer, eu acho que em abril vai fazer um ano. E o que me motivou foi as dicas e os detalhes que você mostra na máquina pra gente fazer na prática. É isso que me motivou. São métodos diferentes, né? Exatamente. São aqueles detalhinhos que você não, você sabe que dá pra fazer, mas você não sabe fazer porque toda vez que você tentou, você ou quebrou a agulha ou enfiou o tecido dentro do buraquinho lá e deu o chabu, você teve que parar tudo, limpar a máquina, blá blá blá. Mas aí você chegou e falou assim, ó, você pega, faz assim, 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 vai segurando bonitinho aqui, fez. Aí você vai experimentar fazer daquele jeitinho, certinho, saiu. E aí? O que você explica? As dicas, os detalhinhos, aquela virgulinha no lugar certo pra separar a frase bonitinha. É exatamente isso. Exatamente os detalhinhos, as diquinhas práticas pra poder terminar um serviço de qualidade. isso que me motivou. Muito bom! Com certeza, a manusear a máquina, porque a gente aprende a costurar na carinha coragem, a gente tem medo de fazer mirongas com a máquina, mudar botão, trocar largura de ponto, tem medo de fazer isso. Aí, com as suas aulas, a gente consegue se aventurar e mexer nos botões da máquina. a trabalhar com a máquina, não trabalhar na máquina. Porque, afinal de contas, toda costureira conversa com a máquina de costura. Toda costureira conversa com a máquina de costura. Costureira que não põe nome na máquina de costura, eu acho que ainda não conheci. Toda costureira que eu conheço põe nome na máquina. A minha é pequena notável. Ai, que amor! Que amor! Então, são esses detalhes que o seu curso me proporciona. Traz aqueles detalhes na prática, fazendo. Não simplesmente falando, você faz aqui, porque tem um monte de coisa no YouTube mostrando como faz. Mas nenhum deles te coloca no áudio como você tem que fazer. Olha, você pega, dobra assim, põe, devagarinho, cuida, puxa aqui, não vai engolir o tecido. pronto, resolveu. Você não mostrou só, você indicou as posições. Olha, presta atenção aqui. Olha, presta atenção ali. Então, é isso que me cativou e isso que me motivou a ser uma aluna ninja. Ai, que maravilha! Tu sentiu diferença do antes e depois? Muita diferença, muita diferença. Agora, eu tenho coragem de pegar a minha pequena notável e falar pra ela, vamos brincar nesse desafio aqui. se ela... Eu vi, tu te sente mais confiante, é isso? Exatamente, exatamente. Eu fiz calça com meus pais. Ai, que maravilha! Eu fiz calça com meus pais. Minha mãe tem uma só, mas eu vou fazer mais duas. Então, eu fiz calça com meus pais, eu fiz roupa pra mim, eu acho que não tem maior confiança do que essa. Então, deixa a gente um pouco mais confiante naquilo que... Você deixa a gente mais confiante naquilo que a gente precisa fazer. Então, eu acho que é isso que eu acho que me motivou a ser uma aluna ninja. Eu tô sempre falando, né, pra vocês, e repito aqui nessa live pra quem não me conhecia antes. Chega uma hora que a gente não precisa de mais passo a passo, né, Lu? Ah, aprender mais uma boneca, aprender mais uma roupa, aprender mais um babado, aprender mais um... Não precisa de mais um projeto. Precisa de direção. Porque, às vezes, tu tem tanta informação, sabe fazer tudo de tudo. Pode ver aí quantas costureiras fazem vestido de noiva e não conseguem pagar as contas. Mas só que se tu for pensar, quanto custa um vestido de noiva se ela soubesse precificar, colocar o real valor que existe naquela peça. Né? Muitas vezes ela tá pagando pra pessoa comprar. Sim! E aí, fica lá botando um valorzinho. Ah, mas a noiva vai achar caro, então eu vou botar... Claro que a noiva vai achar caro. A noiva vai achar caro se tu cobrar duzentos ou se tu cobrar cinco mil. Ela vai achar caro, entendeu? Porque tem noivas de todos os bons. Porque ela está num momento que tá gastando os tubos. Vai gastar tudo. É claro! É claro! Mas tem vestido de noiva que custa mais de dez mil, mais de vinte mil. Né? E aí, se tu não sabe precificar, te posicionar, colocar o real valor que aquilo ali exige, né? Que aquilo ali que tem intrínseco ali, não é mais um passo a passo, fazer um decote, fazer um recorte princesa no vestido. Não é isso. É a direção que faz, né? Então, tem tanta gente que me dá até dó, né? Sabe tudo, de tudo, de costura. Tem, assim, ó, aquelas senhorinhas que costuram maravilhosamente bem, mas elas não têm a postura empreendedora. Exatamente. Elas não dão o valor no trabalho delas. E como elas não dão o valor no trabalho delas, quem que vai dar o valor no trabalho delas? Quem? É por isso que hoje é tão estigmatizada a profissão, tanto de artesão quanto de costureiro. Ou até do lixeiro também. A pessoa que passa limpando a sua rua é uma pessoa que não grata porque ele está mexendo com lixo. Se não fosse ele para mexer com lixo, quem seria? Se não é a moça que está limpando o seu banheiro, quem vai limpar? Você, né? Sim, sim. Se não é a costureira que troca o seu zíper que está com a calça aberta que você acabou de comprar, quebrou, você comprou, ela quebrou. Se não é a costureira para arrumar, quem vai arrumar? Você vai andar com a calça aberta. Acabou de comprar ou vai enfiar debaixo do armário, né? Então, essa é a postura que nós temos que ter do nosso trabalho. Eu acho que isso é muito importante, que é uma das coisas que você também ensina para a gente. Tomar postura. Eu encho a boca para falar, eu encho a boca para falar, eu sou costureira. Eu adoro. Mas você tem que dar valor, afinal de contas, a gente está se bancando com isso. Exatamente. Exatamente. Você paga as suas contas com isso. Eu não vou dar valor nisso. É o meu tempo, o meu suor, é o escuro nos meus dedos. É a tua máquina que custa muito caro, lubrificada, revisada, maravilhosa, tem que estar funcionando, se ela não estiver funcionando, não sai a costura. Todos os apetrechos, né? Calcadores, tesoura boa, enfim. Tem tudo isso. Todos os acessórios e equipamentos que a gente precisa custam caro. E aí a gente ainda vê pessoas cobrando só 10 reais em uma barra. Só que se tu for ver que 10 reais são duas barras, porque são duas pernas, tu está cobrando 5 reais para cada perna. Cada uma. É. Tu acha mesmo que esse valor de 5 reais cobre o custo da luz? Para tu ligar a máquina, tu já está pagando. Gasta a luz. Se você liga a máquina, vai precisar da luz do ambiente também, né? Sim. Tem a luz da máquina, a luz do... Tem muita gente que tem a pretinha que não tem luz. Aí você vai precisar da luz. Ok. Mas aí, às vezes, tu precisa de um ventilador, que nem tu está aí morrendo de calor e eu estou com o ar ligado. Qual é a tua cidade, Lu? Eu tenho 52. Não, cidade. São Paulo. São Paulo. Aqui está, em Porto Alegre, está no calorão. Calorão aqui também. Está 30 e pouco aqui. 30, quase 30 ou um pouquinho mais de 31. 29 ou 31? Por aí. Aqui está 37. Ai, que horror. É. Aí, aí tu imagina, daí a pessoa te traz uma calça vermelho cereja. Tu não tem aquela cor de linha. Aí tu tem que comprar. Aí, sabe, gurias? Então, assim, ó. Ai, o cliente acha caro 10 reais porque foi culpa tua que não explicou todo o que tu tem que fazer. é claro que num primeiro momento ele vai dizer ai, que caro. Marceneiro. Eu agora estou vendo coisa, estou me mudando, né? Estou vendo coisa de marceneiro. Tudo que chega de orçamento caiu dura para trás. Eu digo, o quê? Mas aí, eu vou ver o preço que está o MDF. O meu marceneiro me explicou. Elisa, o MDF subiu 60% na pandemia. Aí eu, puxa vida. Então, está tudo assim. Então, quando ele começa a me explicar, eu começo a entender. aí ele me fala, aqui são tantos dias de trabalho para montar essa peça. Tá bom? Quando vê... O maquinário que ele usa. O maquinário. O que ele usa está com segurança, com os funcionários, para evitar qualquer acidente. Tem toda a parte. Exatamente. Exatamente. É isso aí. Ai, Lu, mas é isso. Adorei. Tu tem mais algum recado aqui para dar? Que aí eu quero continuar também com o conteúdo. Fale. Com licença, vou puxar a orelha das meninas que ainda não tem o Telegram no celular. Se o celular não comporta o Telegram, eu vou desculpar. Mas se o celular comporta o Telegram, entra no Telegram, porque o grupo das alunas ninja está bombando, cheio de dicas, cada uma apoiando a outra. Então, por favor, entra no grupo do Telegram, entra no Telegram, pede acesso das alunas ninja e mete o pé lá, minha filha. fala o que você tem que falar, tira dúvida, a gente se ajuda, a gente indica a loja, a gente indica um monte de coisa. Fazem compra em conjunto quando é da mesma cidade, né? Divide. Dá para fazer um bem bolado bem legal. E as meninas trocam ideia, trocam projeto. Olha, pode até surgir parceria nesse esquema aí. Então, por favor, se o seu celular comporta, entra no Telegram. E se não comporta, se não comporta, exclui os vídeos lá do WhatsApp que a gente só recebe bobagem e baixa o tal do Telegram. Para quem não está no grupo, gurias, é o grupo fechado só de alunas ninja, tá? O link está na descrição da aula de boas-vindas lá do curso. Então, entra lá na aula 1, na descrição está escrito todos os links dos canais de comunicação fechado. Eu também estou no grupo lá do Telegram, volta e meia, eu dou umas olhadinhas, não consigo ler tudo, né? Porque a troca realmente é muito intensa e eu acho muito lindo isso. Mas volta e meia, eu entro lá, dou uma bisoiada, respondo algumas coisas e realmente, eu vejo que vocês se ajudam, está todo mundo ali para crescer, para, né? Para trocar, ninguém se julga, é uma amizade. E isso incentiva, né? Isso incentiva uma outra, né? Ajuda, esse apoio, essa amizade mesmo que virtual dá uma revigorada naquela tristeza que a gente está porque não conseguiu fazer alguma coisa ou não fechou algum negócio, mas esse apoio da outra traz, assim, uma força muito grande e isso é gostoso demais de ver. E também, assim, ah, eu não sei como responder para uma cliente, aí vocês se ajudam, né? Uma cliente me falou desaforo. Tem tudo isso porque a gente quando começa a empreender é muito solitário, empreender é solitário demais, eu me lembro. Até hoje, eu fico assim, meu Deus, o que eu faço? É decisão o tempo todo. Tu tem que ficar decidindo coisas que tu nunca pensou antes e cansa. É uma coisa que dá um negócio, assim, de novo, tem que agora pensar mais essa resposta, mais esse orçamento, mais a cor desse tecido, todo o tempo, decisão, decisão, decisão. Isso nos suga. E aí, dá uma solidão porque ninguém entende. Aí a gente acha lá um grupinho que está cheio de ninjas passando pela mesma situação. Mesmo. Quando dá vontade de desistir, vamos lá, né? É isso aí, é esse que é o gostoso daquele grupo. Não é só o aprender, mas o apoiar. Está super bem. E todas as dúvidas que a gente teve nesse desafio que você deu para as alunas de cinco dias, todas as dúvidas que elas tiveram que não tinham nada a ver com o desafio, já foram respondidas lá e são respondidas praticamente quase toda semana. Então, não tem vergonha de não entrar lá e ter dúvidas sobre tecido, e ter dúvidas sobre material, e ter dúvidas sobre um detalhinho. Bora lá, vamos ter dúvida, encher lá de dúvida e tirar dúvida lá mesmo. É super divertido. Não, e eu vejo que vocês se respondem, né? Eu entro lá para responder quando eu vejo que tem uma pergunta e eu vou responder. Aí, já aconteceu de eu responder quando eu vou mais para baixo e está lá a resposta. Eu, opa, agora eu já sei. Eu entro e começo a ler tudo e eu, já está resolvido. Elas se viram. Exatamente. Que legal, que legal. Deixa eu ver aqui o que estão falando. A pandemia deu uma visibilidade enorme para eles. Foram infinitas lives de conteúdo, de ajuda de tudo. Sim, Mônica. Foi bom, né? Todo mundo atento nos passo a passo de máscara. Ai, que legal. Então, Talo, vamos continuar aqui o nosso conteúdo. muito obrigada pela tua participação, pela partilha aqui da tua história. Adorei. Tá bom? Obrigada, eu. Um beijo. Deixa eu ver como é que eu tiro aqui. Tchau, tchau. Tchau. Pronto, meninas. Vamos lá. Vamos continuar aqui o nosso conteúdo, então? Vamos recapitular para quem entrou agora, né? Então, a gente está falando aqui sobre o que a gente faz quando não tem mais demandas, no nosso nicho. Então, eu falei, primeiro, avaliar o que pode ser feito para que os clientes cheguem até ti. Ou que o teu serviço ou produto chegue neles. Uma tela entrega, um serviço a domicílio, se tu presta serviço de ajustes e consertos, vai até o cliente. Mas quebra essa barreira da distância, tá bom? A segunda, ainda dentro desse item, uma sugestão que eu dou é elaborar presentes em datas comemorativas para fazer esse presente chegar até a pessoa presenteada. Não fica só dizendo, ah, é presente de dia dos avós. Só falar isso, o avô mora longe, mora em outra cidade, então assim, vai lá e diz que, ó, eu faço aqui, eu levo no correio, sabe? Eu despacho para ti ou eu mando para o motoboy e chega na casa do avô. Olha que maravilha. Então, todas essas ideias, vocês precisam ficar atentas. O comércio faz isso direto, né? Olha essas entregas online aí que tá rolando. Por que será que tem tanto? Claro que ajudou a pandemia, né? Mas a gente tem muito isso porque precisamos facilitar a vida dos clientes. Então, é muito difícil hoje um comércio que não faça entrega, né? Ah, esses de bairro, talvez, ali pequenininho, mas não sejam esses de bairro, sejam os de shopping. Ai, mas a gente não vai abrir uma loja no shopping. Não tem problema, mas tenha postura de uma loja grande. Tenha serviços de uma loja grande. Não é difícil colocar, tá bom? O segundo tópico é saber diferenciar os nichos e suas sazonalidades. Por exemplo, aí agora vocês me ajudem, tá, gurias? A costura criativa é um nicho que é muito democrático. Pode fazer coisa para homem, para mulher, para vovozinho, para criança, né? Utilitários em geral. E ela tem, eu acredito, assim, que quem trabalha nesse nicho tem um boom no Natal e no Dia das Mães. Porque eu acho que necessaire, bolsas, mochilas, reina nesse período e as mães gostam dessas firulinhas, né? Então, Natal e Dia das Mães, para mim, assim, é uma coisa que a costura criativa é favorável, né? Agora, me digam mais aí. Vamos construir agora essa, ou ideia, esse tópico juntas. Qual é o nicho que tem muita sazonalidade, gurias? Me contem os nichos de vocês. Por exemplo, ah, eu trabalho no nicho de moda praia. Moda praia também é sazonal, né? Vende mais no verão, menos no inverno. É assim. Outro nicho, um nicho que eu acho que não tem tanta sazonalidade, me lembrei. Moda pet. Alguém aqui trabalha nesse nicho? Porque eu acredito que moda pet é uma coisa que, sei lá, o pet sempre precisa comprar coisa, né? Ah, não. Tem, tem sazonalidade sim. Sabe quando? No inverno. Deia, tu pode me ajudar. Tu que é dos cachorrinhos aí. A Deia tem a... A Deia tem uma pet shop. Eu acredito que se venda mais no inverno, né? Por causa das roupinhas e tal. A gente não compra roupa no verão. Né? Nicho que tem... Olha aí que bom. A Aline tá falando Nicho que tem trabalho 365 dias no ano é maternidade. Boa! Boa! É verdade. É, aí a Deia confirmou. No inverno tem mais procura no nicho de moda pet. É. Maternidade é um nicho que, né? É mais linear. E... E os ajustes e consertos. Pra mim é muito linear. Ele tem uma alta demanda no Natal. Novembro, dezembro e janeiro. Pra mim tem alta demanda por causa das coisas de festa, né? Mas, ele nunca chega a cair. Nunca tem assim, ah, não tenho mais peça pra fazer. Ah, tô sem serviço. Nunca. Nunca, nunca. Eu chego a ter assim, ó, outubro, até assim, inícios de estações, sabe? Porque aqui no sul, em Porto Alegre, a gente tem as estações muito definidas. E isso ocasiona trocas de roupeiro, né? De, tipo, eu tenho lá, agora é inverno, desce as blusões. Agora é verão, desce as regatas. E quando a gente troca, a gente vê muita coisa que precisa ajustar. Que, ah, ou vai fora, ou, né, doação. Fora não vai. Mas tem muitas essas questões, assim, ah, meu corpo mudou, essa calça tem que apertar, sabe? Então, é, pra mim, eu tenho muita demanda nas trocas de estações. A ponto de eu precisar encaminhar pra outras colegas. Tem bastante isso, sabe? Deixa eu ver aqui. Ah, por isso que tá entrando no nicho de concertos e ajustes. Ah, eu acho uma ótima, Aline. Tu já atua no nicho de maternidade, é isso? E aí tu vai pro de ajustes? Eu acho que, assim, tu nem precisa eliminar um ou outro se for isso. Porque tu vai vender pra mesma pessoa, né? É isso aí. É, ó. A pessoa emagrece pro verão. Exatamente. Aí aperta tudo. A pessoa faz uma cirurgia bariátrica. A pessoa bota silicone no verão. Enfim. Tem muitas variáveis que fazem a roupa precisar da gente. Isso é muito bom, né, gurias? É favorável pra nós. Faz a roda girar com muita facilidade. E às vezes aquela mesma... Uma roupa volta cinco, seis vezes pro ajuste. Né? Ah, o nicho é costura criativa e a prima é maternidade. Ela vende o ano todo. Que legal. Muito bom. Gurias, façam perguntas agora que eu vou colocar agora o último tópico. Vão escrevendo perguntas no final eu passo aqui e leio todas, tá? Deixa eu ver aqui. Ah, tá certinho. E o terceiro tópico, gurias, pra gente fazer quando não tem mais demandas no nosso nicho é agir. Agir. Sabe por quê? Porque ideia sem ação é ilusão. Anota essa frase. Ideia sem ação é ilusão. Não adianta tu tá aqui assistir essa live e aprender, 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 aprender. Ai, é verdade. Nunca tinha pensado nisso. Anota. Fecha o caderno. E depois, cadê? Cadê a ação? Cadê implementar isso no teu negócio? Sabe? Cadê o vamos mudar? Não adianta. Então, tudo que a gente vai aprendendo de nada vale se tu não aplicar. Tá bom? Porque senão tu fica só na teoria e tu vira um eterno aprendiz. Aquele método modo estudante e profissional. Alguém conhece? Sou estudante. 50 anos na cara. Sou estudante. Eu tô aqui sou estudante vou continuar comprando um monte de curso e isso é um perigo, gurias. Perigo mesmo. Deixa eu te dizer por quê. Quando a gente começa a dar tiro pra tudo quanto é lado aí vê um post aqui. Daí aquele post fala eu vou dar um exemplo já que nós estamos falando do nicho de maternidade, tá? Eu tô agora tá a profe tá grávida e aí eu vejo lá que não pode deixar o bebê dormir não vou pegar um assunto bem polêmico que não deve deixar o bebê dormir na cama compartilhada. Daí eu vejo um post solto lá ah, cama compartilhada é perigoso porque tem risco de morte nananana o bebê pode se sufocar com os pais a mãe pode não dormir direito nananana mostra todas as coisas ruins da cama compartilhada. Aí eu decido então meu bebê não vai ter cama compartilhada aí eu vou lá compro um curso de maternidade começo a estudar e a pessoa fala que é maternidade com apego e que a cama compartilhada é maravilhosa porque traz tais benefícios pro bebê e na vida na vida adulta isso se reflete nananana aí eu ai meu Deus então agora eu quero fazer a cama compartilhada. Aí daqui a pouco eu vejo que o melhor é fazer a cama no chão sei lá tô inventando e aí eu junto uma salada de fruta e fica um patchwork que fica sem sentido tu entendeu? Porque eu tô seguindo um monte de gente um monte de método que não diz nada com nada e é muito perigoso isso não é que ai tem que seguir só a professora Elisa e tem que comprar o ninja da costura não, eu não tô falando isso eu tô dizendo que quando tu tu tem afinidade com alguma pessoa uma professora um mentor siga ele siga esse mentor e pode ser a minha colega sabe eu tenho muitas colegas que também são mentoras a gente se dá super bem mas não fique assim pegando fazendo coxa de retalho com um pouco de cada coisa ai tu vai lá assiste um vídeo no Youtube sobre costura de zíper e lá fala que o zíper tem que colocar pro lado direito e ai a outra fala que é pro lado esquerdo e daqui a pouco não, o zíper é errado tu tem que botar no meio ai tu fica louca e ai tu não sabe o que seguir tu tá entendendo e ai é uma coisa que tu não sabe mais pra onde porque tu tá atirando pra tudo quanto é lado então gurias é muito importante isso a gente agir mas tu seguir um método uma um método no máximo dois mas não fica assim olhando um monte de fontes um monte de coisa claro que é bom a gente se alimentar de outras outras vertentes claro eu sigo muitas pessoas eu dou uma olhada mas eu tenho ali as minhas professoras que me ensinaram assim depois eu desenvolvi o meu método tu entende? senão a gente fica tudo louca né? começa a ouvir um monte de opinião e blá 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 não dá? quem é que quando teve filho não escutou um monte de palpite? não é enlouquecedor? é a mesma coisa pra empreender eu já fiquei pedindo palpite de como é que eu faço esse orçamento porque eu não sabia não sei calcular e uma pessoa me falava uma coisa a outra dizia o que ela achava o meu pai falava a outra aí eu dizia meu Deus eu não sei o que fazer então deixa eu seguir um melhor coisa que a gente faz tá? deixa eu ver aqui as as perguntas ah gostei panela que muito mexe não sai comida boa é verdade é verdade deixa eu ver se temos perguntas alguém perguntou do grupo do Telegram é lá entra no curso na plataforma do curso Ninja da Costura é só pra alunas tá gurias tem que fazer o login lá entra lá na primeira aula aula de boas-vindas na descrição tá o link pra tu entrar costureiras de ajustes e concertos sempre foram inspiração pra mim querer costurar mas sempre sempre tive medo de errar na roupa do cliente isso aí eu vou falar na aula dois dois se eu não me engano do da semana que vem tá? gurias todo mundo aqui já tá inscrito vou repetir todo mundo já se inscreveu no meu curso gratuito começa na segunda-feira segunda-feira é gratuito eu vou te ensinar a empreender no nicho de ajustes e concertos ah mas o meu nicho é outro te inscreve também porque as dicas o meu método ali por mais resumido que seja serve pra todos entendeu? não conseguiu se inscrever por quê Carol? ó quem quer entrar no grupo do Telegram já falei acessa lá a plataforma está lá na aula 1 tá? quem não tá conseguindo se inscrever gurias às vezes deixa eu explicar uma coisa às vezes dá um um bug como é? uma mensagem de segurança ah esse não foi possível não sei o que isso aí é do teu celular é um sistema de segurança que alguns celulares têm tá? porque ah pra evitar assim sites desconhecidos essas coisas então o que que tu vai fazer? tu pega o link manda pra alguém por WhatsApp manda pro marido pro filho pra mãe e acessa de outro dispositivo ou do computador aí do computador possivelmente vai dar certo ou outro dispositivo aí tu vai lá e coloca os teus dados aí tu recebe tá bom? ó erro de privacidade isso aí tá Carol? é isso que eu acabei de falar erro de privacidade é o teu celular que tem alguma coisinha lá de segurança daí eu não eu não tenho como mexer no teu celular daqui tá bom? ó a Márcia tá dizendo a minha aluna que começou no curso gratuito e juntou dinheiro pra comprar o curso e a Márcia vai ser minha convidada dessa semana também ela vai contar pra vocês gurias vocês não percam as lives dessa semana não percam a Márcia é um exemplo de de quem consegue colocar o seu preço acima da média nunca falta cliente pra ela já sigam ela aí dá um alô aí Márcia pra as gurias verem o teu Instagram nunca falta cliente pra ela e ela chega a cobrar vou falar tá Márcia aí ó MF underline costuras a Márcia chega a cobrar 80 reais numa barra tá? numa barra de calça ela é um exemplo amanhã tem com a Keu que é a minha aluna a Keu dobrou o faturamento com ajustes e consertos e ela vai mostrar como então gurias aproveitem aproveitem que essa semana vai ser recheada de sabe de 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 muita muita inspiração muitas pessoas que estão assim no lugar como vocês estão hoje tá bom? Luzia eu só te sigo quero ser tua aluna também venha te inscreve lá no curso tá? cobro mesmo diz a Márcia cobro 80 reais é isso aí é isso aí gurias quando a gente tá com alta demanda o que a gente faz? é a lei da oferta e da procura todo mundo faz isso shopping center faz isso os restaurantes fazem isso é assim né? lembra do restaurante das comidas japonesas quando chegaram no Brasil? no início era caríssimo comer um temaki um sushi caríssimo hoje tem uma em cada esquina aí o que acontece? baixa o preço é assim tá bom meninas respondido tudo mais alguém tem perguntas? todos os dias às 8 da noite a gente tem esse encontro tá bom? bate local aqui no Instagram no bate horário às 8 da noite tá com uma programação bem legal eu vou publicar bonitinho os temas tá? aí a Márcia falando a calça é de 800 reais é isso aí tem que cobrar 80 fila mesmo o curso é gratuito venham venham gurias esse curso da semana que vem é gratuito vai ser muito legal vai ser um prazer ter vocês todas como minhas alunas eu quero ver todo mundo lá não basta só se inscrever né? tem que assistir as aulas é que nem ai vou quero emagrecer vou pra academia aí vai lá e só se matricula paga um ano a academia frequenta? não vai emagrecer? claro que não né? então aproveitem gurias vai ser muito bom tá? ninjas vejo todas vocês lá dentro do do nosso grupo fechado do telegram quem não entrou por favor tá? então tá meninas até amanhã eita bate aqui até amanhã